Acho que a Márcia, ela ataca as adversárias, muitas vezes, com um ponto de vista um pouco machista, sabe? Às vezes a maneira como ela joga umas coisas, principalmente pra Alícia, de falar que ela é uma bonequinha de luz, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. É um desdém que é escroto, né? E a Alícia usou isso porque sabe que é uma questão pra Márcia e tentou pegar pesado de alguma maneira. Só que eu não entendi que ela tava querendo ferrar, sabe? Tipo, querendo esculachar a Márcia nesse sentido de você não é uma boa mãe e tal. Ela tava querendo falar assim, pô, tu fala que é pra todo mundo se respeitar e você não está se dando ao respeito. Era quase isso que eu entendo que a Alícia tava falando. Aí na cegueira da briga, as pessoas acham que ouvem demais, ouvem com o pior subtexto, ouvem com a pior coisa. E aí viram uma celeuma que a Alícia, eu acho que foi por um caminho tortuoso, e a Márcia respondeu com o mesmo caminho tortuoso, com um twist cruel. Que as pessoas podem ter essa leitura cruel, e principalmente quem ouve isso, no caso a Alícia, que acho que o pai dela faleceu e não faz tempo assim e tal. Eu não acho que ninguém esteja totalmente certo, eu não acho que ninguém esteja totalmente errado, e acho que talvez essa seja a grande questão de por isso que as pessoas estão comentando tanto.